Nunca imaginei que você fizeste em mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Sente com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou E aí? Um beijo por beijo Um sonho por sonho Um sonho, um sonho Carinho por amor Paixão por paixão Um beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, um sonho Carinho por amor Paixão por paixão Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Oh paixão Outra vez Cheguei tarde Você quer saber Por onde andei Quase morto De saudade Meu amor Pra você Eu guardei Meu coração Carregado de amor Tendo que se ausentar Abadido Só penso em voltar Se estou longe daqui Não importa o prazer Seduzido Só penso em você Então se sobra Faça o que eu faço Me dá um abraço Cuida de mim Pra que ciúme Só tô seu Vem pra beijar Vem nunca te esquecer Obrigado, gente Obrigado, gente